Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson, mas não já sabe, se inscreve no canal, e hoje vamos continuar aqui o Hard Baby Frame na versão, né? Estamos aqui fazendo Exterminio. Eu vou usar a Ivara, porque eu quero aproveitar e escanear para o Cephalossimares, tá? Eu vou mostrar rapidinho para vocês a build da nossa Ivara. Lembrando, a gente está fazendo aqui uma série de vídeos do Warframe com o personagem para sobrevivência, né? E eu estou aproveitando eles, tá? Então aqui nossa Ivara, eu vou deixar no finalzinho aqui a build da Ivara e da... Os dois vídeos da Ivara que a gente fez para sobrevivência, beleza? Que alteração que a gente fez aqui, gente? Como é uma build para Exterminio, eu joguei o Steel Shard para aumentar o dano da arma para corpo, e deixei os mods aqui, ó, Prime Continuous, né? Só duração, tá vendo? Duração, duração, certo? Aqui mais eficiência para a gente, joguei os dois Gladiator aqui também, tá? Porque eu vou estar invisível, aqui mais duração, e aqui o Flow, show! Tem o Energize e o Guardian, eu confesso que pode tirar o Guardian aqui, gente, se quiser, ó, e vou aumentar até a memória de ataque, ó, vai ter um modzinho aqui chamado Ataque. Se não tiver, não tem importância, tá, gente? Eu vou equipar aqui, ó, só para aumentar o ataque da minha velocidade da minha arma, tá? Com isso, eu até poderia tirar o Besec, mas eu vou deixar. Estou usando uma fuminzinha aqui, show! E eu peguei um Riven, eu peguei um Riven abrindo esses dias aqui, ó, não é a gente que nem colocar aqui. Deixa eu deixar isso aqui, ó, prontinha, beleza? Para copiar a build, gente, aperta o símbolo do Windows e deixa o like no vídeo. Aperta o símbolo do Windows, o Shift e o S, aperta o 6 junto, solta, e você pode pegar, dar uma pausa no vídeo e copiar a build. Show de bola? Estou usando aqui a Karius, não vou nem usar ela aqui, tá? Mas eu não vou usar ela aqui, mas só para quem tiver curiosidade de conhecer a build, está aqui. E estou usando essa arma aqui, Twin Concur, essa arma que você pega lá no seu dojo, do seu clã, beleza? Vai lá no dojo, no seu clã, você pega ela aqui, eu vou usar ela aqui, ó, eu vou deixar essa build aqui com radiação mesmo, tá? Radiação. Como os bichos lá, eles são Grineer, até poder fazer um viralzinho, gente. Até seria tão legal. Deixa eu fazer aqui um viral. Um viral também é interessante, porque vai dar na vida dos bichos, né? Ou poder fazer um corrosivo. Fogo e elétrico. Vamos lá, vamos trocar por uma outra coisa. Vou deixar aqui, eu gosto mais do corrosivo. Vamos ver. Esse tema aqui é corrosivo, beleza? Corrusivo, ó. Vou até escrever aqui, ó. Porque o corrosivo é o seguinte, olha lá, ó. O feed de status, corrosivo, remove temporariamente até 80% da armadura do alvo. Show? Tá bom. Eu gostaria de pôr um alcance aqui, né? Caramba. Mas como eu vou estar matando os bichos muito de perto, eu acho que o alcance vai ser tão necessário. Beleza? Vamos tacar assim mesmo. Show? Code Overload, Bloodhut, Whip and Hounds. Esse aqui vai aumentar o nosso dano para o corpo. Vai aumentar o nosso crítico, muito bom. Bezéquerzinho e tóxico com elétrico. Beleza? Vamos lá. Aqui o meu cachorrito, que eu vou tirar aqui e vou deixar um. Ah, tem esse aqui, ó. Se tiver alguma coisa para escanear, tá? É só para escanear. Tem um mod de sindicato dela, tá aqui, ó. A sentenha, o bruxo irá escanear plantas dentro de 50 metros. Não sei se vai ter inimigo lá, mas vai que tem para hoje. Beleza? E estamos com a nossa Ivarinha. Bom, eu vou estar usando o atalho para poder puxar a energia, tá, gente? Vou vir aqui, ó. Telesto. Tem Saturno. Telesto, né? E extermínio. Beleza? Vamos lá. Eu vou aproveitar, gente, e vou escanear para poder ter... Pegar meus pontos do cimares. Porque... Como vai ser a 10 da conta, eu vou ter uns 20 mil pontos, 21 mil pontos. No máximo. Vou apertar ESC aqui, ó. Apertei o... Puta, vou deixar de mana, porque minha mana aqui embaixo, tá vendo aqui, ó. Tô com 195, né? Então eu preciso que isso aqui fique mais alto para poder... Eu tá usando o meu... O meu 3 para ficar invisível. Tá? Eu não vou usar isso aqui, ó. Ah, aproveitando também, gente, eu vou apertar o Q aqui, ó. E vou deixar aqui o... Isso aqui ativado, ó. Escane de síntese, tá? Isso aqui, esses dois aqui, gente, ó. Esse aqui você vai comprar lá no... Vai no Relay. E compra com o Cephono Simaris, beleza? Tô usando esse aqui agora. Agora eu vou escanear, beleza? Vou ficar invisível. Vou mudar aqui, ó. Bicho, eu tô lá perto. Eu aperto o 3. E vou... Antes de matar eles, eu vou escanear, tá, gente? Aqui, ó. Eu vou escanear. Um. Dois. E com bastante pontos. Bastante pontos, né? E tem um cara lá atrás, ó. Tá vendo? Nem ele matar. Primeiro eu vou escanear eles. Tá vendo, ó. Ih, agora você vai matando. Tá. Gainer, né? Beleza. Tá vendo, ó. É bom que eu coloquei esse convosco, porque eles têm muita armadura, esses bichos, tá vendo? Show? Agora vamos lá. Se tiver aqui o negócio pra tirar energia, eu uso a fuminha, tá? Que vai ter um desses negócios aqui que eles tiram energia. Deixa eu apertar o... O shift pra dar o rolamento. Nini, nini, nini. O cara veio em cima de mim? Tem quatro. Pra aproveitar, né? Vai ser aqui. Agora não se corre. Tá. É... Corre não, pra você ver. Metei as balas nesses caras aqui. Vê que isso aqui é fácil, né? E aí, eu tô usando também... Ah, madurar, hein? Cadê? Tá lá? Tem o que ir pra cá, né? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu botar esse aqui primeiro. Que aí eu já faço o semi. Depois, é rapidinho. São 120, né? Aí você vê que... Na verdade, como eu tenho um pouco, eu tenho um pouco... Ó, tô dando dois toques aqui, tá, gente? E aperto o shift pra dar o rolamento. Um amigo nosso tá lembrando. Não, não, faz o rolamento, Dan. O que é esse, cara? Eu nem vi o que aconteceu esse cara aqui, né? É... Como eles estão pertinho, gente? O que eu tô fazendo? Nossa, sacanagem, cara. O cara pulou. Não, você não vai, não. Vem cá. Se você matar e bater neles... Peraí, você já tá bom antes, cara. Então, ele tá brotando, né? Ah, o semi, vem ali. Ah, sacanagem. Vixi, peraí. Eu escorreguei. Escorreguei, mas... Deu. É bom que você ganha os pontos, né? Eu não devo ter muito, porque... Vamos ver quantos pontos vai ter aqui, ó. Beleza, agora acho que parou de... Tá, vamos lá. Dois pulinhas. E o bom que você vai ter uma colita, né? Assim. Mais ou menos, não, né? Cadê o outro? Tá ali, ó. Tem dois aqui. Depois, vai ser mais rápido. Se eu só escanear isso aqui, a gente vai... Aqui, ó. Porque é bom que eu tenho que matar... Ó, tem isso aqui, ó. Eu vou apertar o F aqui, pra usar fominha. Tá? Agora eu vou voltar aqui, apertar o Q e colocar de novo pra escanear. Testar, ver se tá... Beleza, beleza, tá. Se eu passasse ali, eu ia perder toda a minha mana, né? Agora, vamos ver se eu consigo... Tem bicho aqui, tem dois aqui. Esse tá de olho, ó. É, esse aí já não... Opa, é. Esse não tá ativo. Cada 10 são 3 mil, né? É. Mas o bicho tá atirando em mim, hein? Tá atirando em quem? Não tem ninguém pra você atirar. Ai, isso aqui, acho que é. Dá pra escanear isso aqui também, tá? Tem umas coisinhas pra escanear aqui, se você achar interessante. Ó, isso não faz muito barulho. Ó, até peguei mana também, tá vendo? Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas é... É melhor que a pessoa vai entender como funciona, tá vendo? Ó, escaneou. Daqui a pouquinho vai vir o Alcoólito. Ele vem. Ó, pode dar mais rápido. Aperta o Shift, ó. Rulamento, tá ligado? Aí tem uma no chão aqui também, que é uma porcaria. Tá dando dano em mim. Mais maninha aqui. Opa. Tem coisa pra tirar mana. Pode não, pode não. É bom que eu tô... E foi bom eu tá com pouco alcance. Pra não ficar... Tem muito botijão que vai explodir aqui, né? Então... Ó, tá vendo que deu 124? O pessoal que eu já... Que tá... Que eu já fiz barulho, né? Vou botar uma coisa aqui. Botar esses próximos, então. Não tem nada não. Não vai chamar ninguém, não. Um. Botar esses cinco daqui. Ó, já vim o Alcoólito já. Ó, lá vai vim o Alcoólito. Vou pôr um pouquinho de energia no chão. Cadê ele, cadê ele? Ele tá lá embaixo. Onde ele tá? Aqui, Alcoólito. Tô aqui no cantinho. Cadê você? Pior que tem o Alcoólito, né? Ele... Ai, cacete, ai, cacete. Tô tomando coro desse cara. Olha. Ai. Teve jeito, gente. Ele... Que droga. Agora tem que tocar de novo aqui, ó. Né? Eu dancei ali, né? Agora tem que tirar o Alarme, que esses bichos vão correndo igual um louco aqui. Ó, vamos lá. Já ativou o Alarme, né? Pronto. Bora voltar no malto. Tem 119. Fica calminho, calminho. Tá ativado ali, ó. Então... Tem que aproveitar e escanear, né? Se você escanear todas essas coisas aqui também, já vale a pena, viu? Dá uns pontinhos, mas isso também dá uns... Dá uns... Dá uns conquistas pra fazer também. Esse aqui já tão alertado, então não vai dar 300 pontos, né? Pera aqui, ó. É o que não tem andar, assim. Você fica... Pra onde que tá os caras? Finalizado. Finalizado, mas eu matei ele. Vamos lá. Ou posso usar o 1 também aqui, pra acelerar? Quer ver? Não, não tem um acorde. Não quero matar os... Pronto. Agora sim, ó. Posso vir aqui, ó. Plá. Deixa eu usar o 1 aqui, ó. Vai ser mais rápido. Ele vem de novo, ó. O outro, né? Esse aqui não deu sorte, não. Que eu... Eu demorei pra achar ele. Ele foi e me matou. Aí fica no finalzinho aqui. Eu vou mostrar... Onde comprar os negócios do... Você tá falando assim, Maris? Poxa, eu não vou lá matar esse cara, não. Eu vou aqui, ó. São 100 e pouquinho. Não, acabou a minha... Minha energia, tá vendo? Eu vou apertar aqui. Eu vou pôr mais o que no chão. E quanto isso, eu vou... Ou eu posso matar mais alguns bichos, pra ir rápido também. Deixa eu só... Eu vou pegar aqui. Encher, né? Deixa eu tirar mais um. E eu vou matar aquele que tá longe, lá. Já que eu já tô sem energia mesmo, né? Então, vamos lá. Eu vou de dash, vou matar esse aqui, ó. Já mata esse aqui. Pronto. Agora aqui, esses pelotos de bichos que tem aqui, eu vou apertar o 3, tá? Vou ficar invisível. Pronto. Beleza. Mano, né? Vou matar esses bichinhos aqui de novo. Pena que... Ah, eu perdi todos os meus combos aquela hora. Tá. Vamos lá. Mais aqui em cima. Achoo. Tá, veio a corda de novo. Ha-ha. Ó, tá vendo? Acabou. Você viu? Eu cansei, ó. Já fez todos os meus pontos. Tinha 20 mil pontos. Rapaz, você não vai me matar, não. Seu irmão veio. Vem, Violência. Vem pra cá. Você escondeu aqui, ó. Agora você vai ver, ó. Lá. Ele tirou... O que ele fez? Esse maldito... Morreu. Ele tinha tirado a nossa mana. Agora, como a gente já fez aqui, ó. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pro... Psss. Pra as loucuras agora. Não vai mais... Você vai escanear. Ó, tá tão forte, né? Mas dá pra gente brincar aqui, ó. Beleza. Vou até apertar, tirar o A-Kill. A gente pode peter bala. Com os amigos meus. Aqui, ó. Eu posso usar também aqui, ó. Pode ir dead pra segurar ele, tá vendo? É que o meu operador tá com lockdown, né? Eu vou mostrar pra vocês o operador, ó. Também é legal fazer isso aqui, tá vendo? Vem aqui, ó. Vire e mexe. Eu dou um... Opa. Vou tomar uma bala aqui, então eu morro, né? Não tem adaptação nessa conta aqui. Nessa... Nessa build. Quando eu dou o VODDASH com o Tenor, ó. Eu travo ele, tá vendo? E aí, ó. Se a gente morrer aquela primeira vez, o nosso acólito. Tem um monte de bicho aqui, eu vou ficar invisível. Tem muito bicho. Cadê o outro? Vocês estão ali na sua vida? Aqui, ó. Já tiro ali. Tá escuro? Aí toda não pode... O bom que revela, tá vendo? Aí já saiu ali, então. Pode chamar o alarme agora, não tem mais importância. Eu vou botar o 3 aqui pra invisível de novo. Vou matar. Tem muito bicho aqui separado. Tem muito bicho. O que eu faço? Com o VODDASH, eu tô usando o Magnus Knockdown, né? Ele faz isso, ele trava os bichos. Além de travar os bichos, ele mostra e revela, tá vendo? Eles ficam mais visível, tá vendo? Olha o pico que tinha um ali, é. Aí eu consigo enxergar onde estão esses inimigos. Tô aqui assim. Cuidado, né? Pra não morrer. Tem uns fortinhos aqui, falta um pouquinho agora, né? Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Ó, tá vendo? Se eu... Eu vou dar o VODDASH, ó. Ó lá, tá vendo? Ó onde tá aí, tá vendo? Revela isso aqui. É muito bom isso aqui também. Aí no finalzinho do vídeo aqui, eu já mostro pra vocês. Só pra gente matar aqui. Ficou bom essa arminha aqui, viu? Né? Tá tudo com curto, ó. Só mais aí, bichinho. Tá, põe aqui, ó. Uma coisa lá. Ó, tá vendo? Tá tão preso, tá vendo? Usa o... Ah, você aqui. Ó, de novo, tá vendo? Tô dando aqui o VODDASH, pra saber onde esses peces estão. Vai, vai, filho. Desce ali. Só vou auto-matar mais alguns. Ó, tem uma kill lá, ó. E provavelmente eu vim em outra call, desse jeito. Tô demorando, ó. Vamos, tá vendo? Aqui. Tem mais bicho aqui, acabou. Pronto. Agora eu posso ir correndo. Tá vendo? Agora saiba ir à extração. Beleza? Aí vou só mostrar pra vocês aqui no finalzinho o que tô usando no meu Operador. Como que o Dan conseguiu dar esses vós de dash e os bichos ficam travados no mapa? Aí vocês vão ver o que eu fiz aqui. Que é um que você coloca no seu operador. A gente morreu aquela vez, perdemos duas cestas de aço, mas matamos pela segunda vez. Tá bom, não dá ruim o build não, dá pra fazer com a invalinha aqui. E bom que você vai escaneando os pontos. Ah, deixa eu mostrar o Cephalon Simaris pra vocês que tem um pouco de dúvida. E mostrar também pra vocês sobre o meu operador. Beleza? Fica aqui. Mais um pouquinho, vai ficar um pouco longo, mas em mais três minutinhos a gente já faz isso aqui. Seguinte. Vamos primeiro falar do Cephalon Simaris. Sindicatos, tá vendo aqui? No universo. Esses aqui são os pontos. Tá vendo? Eu tô com 98 mil. Eu vou clicar aqui, ó. Eu tinha 21 mil, tá? Vou lá, visitar ele. Eu posso comprar mais scanners. Onde vai estar o Cephalon Simaris? E também tem algumas coisas que você pode comprar também. Como alguns artframes, tá? Tipo, artframes de jornadas. A própria Ivara, né? Ó. Você vem aqui, ó. Não aqui, tá? Você vai clicar aqui. Oferendas. Eu tô com 100 mil, tá, gente? Então aqui tem alguns itens, tá vendo? Tem armas. Tem alguns... Esses primes aqui é porque eu já tenho eles, tá? Mas eu posso comprar o quê? Alguns mods. Pra ver, ó. Digim, ó. Eu já tenho aqui. Eu já comprei um desse. Algumas armas, ó. Adaptores exílios. É 20 platina. E posso também comprar parte dos wireframes que não tem como se dropar mais, né? Tipo o Inaros, o Heros, tá? O que a gente tem aqui também? Eu tô colecionando também algumas cenas. Mais chave de acesso. Ó. Chave de acesso ao simulacro. Eu não tinha, tá vendo? Decoração do painel. Posso pegar aqui, ó. Eu não sou muito de usar o simulacro, mas posso comprar, ó. Tá? Agora tem acesso ao simulacro. Nessa conta. Beleza? E aqui você vai comprar, ó. Quer ver, ó. Cadê os nossos scanners? Opa. Penelongo aqui. Ah, maldito penelongo. Espera aí. Ah, rapaz. Nesse frio maldito. Tá o frio do caramba em São Paulo. E vem penelongo aqui ainda. Ah, mas... Tá aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Scanner, tá? Você pode vir aqui comprar um pouco mais, ó. Vixe, eu comprei 25 mil deles. Você vem aqui e compra, ó. Ó, compra uma vez aqui, ó. 5 mil de crédito, beleza? E vai comprando, ó. Tá? Você compra 25 deles, tá? Com 5 mil de crédito, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó lá. Beleza? E assim... Ah, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso operador. Deixa eu apertar ESC aqui. Pra finalizar o nosso vídeo e mostrar o que a gente tem do operador. É, rapaz. Percebeu que eu deixei o bichinho travado lá, né? E deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo. Não esquece. Deixa o like no vídeo. Seguinte. Você vai vir aqui, ó. Aqui no meu equipamento, tá vendo aqui, ó. Eu botei aqui... Aperta aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Pera aí. Como pode vir direto aqui, ó. ESC... ESC... Operador. Ó. Estou aqui em equipamentos. O que que eu fiz? Eu tô usando... Agora não sei como tá traduzido. Antes era lockdown. Tá vendo? Aqui no Magos de Isolamento. É esse Arcana aqui, ó. Tá vendo? Ao utilizar o Void Dash. Dispara uma mina que se agarra em até 10 inimigos. Dentro de 15 metros. E eles ficam revelados. Naquela área lá. Beleza? E também estou usando o Vigor. Se quiser montar aqui. É mais pra fazer trio, né? Olha lá. Ao transferir... Quando eu uso o Void Dash também, ó. Eu transfiro trilha de vida. Pro próprio Warframe. Beleza? E aqui tem a Amplizinha. Pra poder fazer trio. Também é muito boa. Quem quiser, ó. Aqui, ó. Eu tô usando uma ligação própria. Amarra Certos. E uma Prisma Raplak. Beleza? Essa aqui eu já aproveito e faço um bônus pra vocês. Show? Espero que tenham gostado do vídeo. Esses itens aqui você vai fazer lá na Patinha. Fortuna. Vai procurar o NPC Eudico. Vai até o level 5. que depois você vai pegar outro NPC. Que vai ser Patinha. Little Duck. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Olha aí. E também deixa o like no vídeo. Pra deixar o mocinho aqui. Deixa o like no vídeo. Pra você ficar muito bem. Gente, se você tiver aí a Twitch Prime, lembra, né? Você pode deixar um sub pra gente lá na Twitch. E é de graça, né? E ajuda o canal. Se ajudar o canal, eu fico feliz. Se eu ficar feliz, você vai ficar tão bem. Mas se eu ficar triste... Ai ai. Eu te vou aí. Sério? Eu tava umas ideias com você. Tá? Deixa o like, viu? Eu fico bom. Tá.